E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, o pai também joga 2.0 Eu acho que errei pra calar 2.0, tá pegando o fogo bicho Hoje estamos trazendo pra vocês este jogo que vocês gostam tanto que é PKXD Bora lá galera, hoje estamos jogando aqui direto do celular, por quê? E muita gente também estava comentando aí pra gente atualizar o PKXD Galera, a gente deixou alguns vídeos adiantados pra vocês, tá? E agora estamos aqui com a atualização do PKXD na minha casa brava Olha essa casa aqui, tá pegando fogo, o que que tá pegando fogo na minha casa lá Ashley? Meu Deus, deixa eu correr lá, tá pegando fogo na minha casa galera Eu tô achando que isso na verdade é pra, sei lá, fazer energia no meio da casa, sei lá Melhor explicação da Ashley Eu não sei o que que é isso Sei lá, beleza, você não sabe Galera, antes de eu entrar pra ver porque minha casa tá pegando fogo Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em 5, 4, 3, 2, 1 Entrei na casa e vamos ver Eita, olha que casa linda, troféu do Volts, campeão, time Volts, campeão Comenta aí qual time você escolheu, o Volts ou o Flame Deixa eu ver porque tá pegando fogo na minha casa lá em cima, eu fiquei curiosa Vamos lá em cima ver Vamos lá em cima ver, vamos subir a escada aqui Galera, lembrando que atualizou o jogo do PKXD E hoje eu vou trazer as novidades pra vocês aqui Mas não tem nada, não tem nem como ir lá no teto ver porque a casa tá pegando fogo, bicho Tá de boa, né É, alguma coisa que parece elétrica, sei lá É, acho que não é fogo não, galera, tá? Acho que não é fogo Vamos hoje aqui, galera, que eu quero mostrar pra vocês uma nova caixa secreta, Ashley Caixa secreta? Sim, diz que atualizou, você não pegou sua caixa secreta ainda, né? Não Tem uma caixa secreta, secretíssima, secretona, na atualização, galera Que diz que é aqui, ó, deixa eu ver se é essa torre Diz que era a torre, agora a torre central, será que é essa aqui? A torre central é essa daí? Essa aqui? Diz que era pra ser aqui Não, essa aqui não é, não, Ashley Essa aqui é mentira, mentira pra mim, não é essa aqui não Sabe onde que é? Eu acho que é lá no meio da praça Vamos para o meio da praça agora Mas antes vamos ver as novidades que temos aqui, Ashley Ó, caixa de correio e árvores Que legal! A gente pode colocar caixa de correio e árvores, tá? Todas as casas agora tem uma caixa de correio e uma árvore só sua Que você pode customizar com diversas opções Use a criatividade para expressar a sua criatividade Desculpa, galera, estou lendo mal aqui, agora estou falando em inglês, galera Eu não lembro mais minha língua Nós estamos aqui em Orlando, por isso que a gente demorou pra trazer vídeo atualizado pra vocês, tá? Então segue meu Instagram, precisa acompanhar a viagem aqui em Orlando Essas novas categorias de customização podem ser encontradas no menu customização Que são externas da casa, tá? Beleza! Letreiros são um novo tipo de item de customização Que você pode colocar do lado de fora da sua casa Para encontrá-los é só ir no menu de compra e itens externos Ok, vamos lá, peraí Eita! Esqueci de receber minha recompensa Recebi duzentos mil Vem pro pai, duzentos reais Vem, vem! Aoi, peraí, Ashley, agora O cachorro pode pedir água, cachorro Dá licença, né, cachorro? Cachorro, são ticeráptos Eita, é um ticerápto Ih, cadê o Lob? Bota pro Lobby! Caraca, galera, peraí Peraí Lobby Dog, cadê o Lobby Dog? Meu Deus! Foi trocado o Lobby Dog? Vou encontrar os ceráptos no lugar dele Foi naquele vídeo que a gente pegou e abriu o caixa de pets Caiu o Lobby Dog Que bicho? Um búfalo? Quando você pegou isso daí? Aquele dia que a gente abriu o vídeo no teu canal A gente pegou aquele dia, cara Eu tava falando daquele rosa Aquele gato rosa Que gato rosa, irmão? Você falou do búfalo? Não Elefante Esse daqui É um Pampis Esse eu também não sabia Esse eu também não sabia, galera Desculpa Esse eu não sabia Como que eu costumo isso na minha casa aqui fora? É lá dentro, né? Não, tem que ir lá dentro Vamos entrar lá A galera entrou, dá licença Ah, não, dá licença não A casa é minha Como assim, galera? Como assim? Sai lá vendo a minha casa que eu tô entrando Pronto, é assim que fala A minha casa Olha a princesa Oi, tudo bem? Que deselegante Oi, tudo bem? Oi Ela deu oi Olha a princesa Peraí, vamos lá Deixa eu pesquisar aqui Onde que eu vou na casa E agora a gente vai customizar lá fora A gente não é aqui Letreiro Olha que da hora A gente tem vários tipos de letreiro Mas pra isso Eu preciso tirar Essa parada que tá aqui fora, tá galera? A bandeira A bandeira Vai pra caixa, a bandeira Vamos nos letreiros ver o que tem Tem um letreiro Ok Que não dá pra entender muito bem O que que ele é O que que é? É uma casa Tá mostrando aqui É uma casa Que é uma casa Ó, sério? Ó, é uma casa Obviamente que é uma casa, né? Pkxd Um letreiro de casa Na frente da casa Aqui a gente tem um Ó, um letreiro de foguete De foguete Muito legal Um letreiro de foguete Azul Azul, ó Agora sim Esse aqui ficou da horinha até, né galera? E vamos ver o que mais que tem aqui E tem só uma casa, uma flor Beleza Esses são os letreiros Lembrando que a gente pode customizar a árvore Aonde que é a árvore que a gente pode customizar? Árvore? Não faço a mínima ideia Ué, você não leu lá, menina? Como que você não sabe? Você leu? Aqui Caixa de correio, galera Puxa vida Mas se eu colocar caixa de correio Acho que eu não vou poder colocar Ah, pode Ele fica na frente da casa Que da hora Mas que caixa de correio é essa? Uma minhoca? Não, é uma minhoca É um dinossauro É um dragão É um dragão Nossa, é um dinossauro Que da hora E ele pode colocar caixa de correio verde Rosa Laranja De várias cores Eu vou colocar esse dragão Também vou colocar depois do dragão Nossa, já coloquei esse dragão bravo Muito lindo Show de bola Muito, muito legal E legal, galera Que ele não ocupa o dragão Não ocupa o lugar Que a gente pode colocar aqui As outras coisas Sim Né? Que a gente pode colocar O dinossauro A galinha que tadinha O unicórnio Que eu coloquei E olha que da hora A gente pode colocar Uma árvore da cor que quiser Nossa Parece o que? Pudim Parece o que? Pudim Parece pudim, é verdade Ó, pudim É verdade Isso aqui parece Árvore de pudim, galera Muito da hora Vou comprar árvore de pudim Já que a Ashley falou Pronto, comprei Árvore de pudim Ah, uma cerejeira Yes Árvore de pudim É, a árvore de pudim Que não sai Que sai pudim E agora eu vou colocar Um letreiro na frente Da minha casa De foguete Laranja Pra destacar um pouquinho Porque eu já tenho Muito azul Minha casa tá inteira azul Por causa do time volts Beleza Vamos ver como ficou Lá fora, galera Vamos lá Agora Vai lá Ver como ficou A casa do pai Caraca Olha o dinossauro aqui Irmão Que da hora Bebe seu correio Deixa eu ver Eu posso pegar o correio? Não Não faz nada Não faz nada Beleza Não fez nada Beleza A minha árvore Está aqui bonitona E esse negócio Faz alguma coisa? Não Não faz nada Tá bom Então agora Vamos lá Galera Direto Para o robozão Que falaram Que tem uma caixa secreta Aqui E eu quero mostrar pra vocês Mas legal a atualização Gostou, Ashley? Gostou, Ashley Legal Meu Deus Agora dá pra assistir vídeos Do PKXD Fui trollado Olha os vídeos da comunidade Que da hora Agora aparece aqui A gente clica e vai direto pro YouTube Então não esquece de se inscrever no nosso canal E olha que da hora Se você clica aqui Na comunidade Já tem uns vídeos aqui Que são postados em PKXD Certo? Que os nossos também Vem pra cá e aparecem aqui Mas o mais da hora Além dessas figurinhas Que eu também posso pegar aqui Que eu já tenho várias A abordagem elétrica Não era isso que eu ia mostrar pra vocês É que agora está aparecendo aqui Para as pessoas assistirem os vídeos aqui Agora deixa eu tentar achar, Ashley Aqui a caixa secreta Que fica no centro Estão falando Centro é mais ou menos Nessa parte aí É mais ou menos Nessa parte aqui, né? Oh! O que aconteceu? Ah, eu achei que a caixa era nele Será que a caixa era nele? Ah, que eu dou Me dê logo esses brindes Pra eu ver se era a caixa Caraca, como assim, galera? Me dá logo esses brindes Colete três caixas de surpresa Escondidas pelo mundo Yes! Consegui, Ashley A caixa, galera A caixa secreta Está dentro desse negócio redondo Que eu não sei o que é Desse holograma Holograma Desse holograma Muito bem Boa E o mais legal também Nessa atualização Se você vir aqui, ó Clica nas gemas Ou nas moedinhas As armaduras voltaram As armaduras raras Olha só Olha Antes não tinha Não tinha voltado Não tinha voltado ela E tem várias coisas legais aqui Além dessa armadura News A voadora voltou a rosa Que eu não tenho ainda E moedas também Deixa eu só colocar aqui, galera Vamos aqui, ó Direto nessas armaduras Porque eu quero comprar Uma armadura com vocês, tá? Veja qual que vocês vão mais gostar Armadura neon Armadura de gato Armadura de urso Ou armadura dragão Opa, e tem aqui, ó Armadura linda Olha que da hora É cada que eu tenho Vocês já tem essa Eu não tenho ainda Eu tenho essa e essa Elas são raras Elas não tinham antes Caraca, e a armadura de mim Você tem essa aqui É de mim também? Sim, essa daí que eu usei Pra eu batalhar contra os nascos Meu Deus Ah, não Eu acho que são outras Caraca, essas armaduras aqui Eu não tinha, galera E são, olha Tem até um de morcego Acho que fica de baixo Tá vendo? Vem com astra Com um monte de coisa, galera Muito legal Comentem qual que vocês acham mais legal A Ninda Ou a Admin Qual o pai deve comprar Lembrando que todo mundo que comentar A gente vai tá dando Coração Coraçãozinho, galera Muito da hora, Ashley Qual você compraria, na sua opinião? Agora eu tô confusa também Porque eu não lembro Desses negócios Soltar da minha armadura Às vezes é outra, sei lá Tipo, é um negócio de Batman, né? É, ou às vezes é porque Vem do pacote É, pode ser que vem do pacote Um negócio de Batman O risco de Batman Aqui, ó E o outro vem a estrelinha Além disso, vem com a máscara Luvas E também botas E também a gente pode comprar Por 700 Gemas As duas Que daí sai um preço melhor Em vez de você pagar Quase mil gemas Você paga só 700 Aparecer Deixa o like Se inscreve no canal E segue o Instagram Pai também joga Pra vocês verem Que a gente tá aqui Olhando Por isso que a gente Não tava atualizando O PKXD Tá bom? Bigodinho, bigodinho 3, 2, 1 Os próximos vídeos Tchau Se inscreve, escreve, escreve, escreve Escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Vai, quem, que geral É, clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho E deixa seu likezinho